A gente está começando o segundo dia do Superagro, recebendo nossos produtores. A presença está sendo muito boa, eles estão vindo, estão realizando vários orçamentos conosco, conhecendo as tecnologias que a gente está apresentando aqui no nosso evento. Eu olhei tudo na feira aí, gostei das coisas, tem as máquinas também, maquinária ali para a gente ver, ver tudo aí, aprovado. Outra ferramenta que nós temos para atender o nosso cliente é o barter. A gente faz uma troca com o cliente para travar o custo de produção dele, então hoje, esse ano é um ano que a gente precisa dessa ferramenta para poder estar travando o custo de produção devido a essa volatilidade de preço que está acontecendo hoje no mercado. A tecnologia tem que ser procurada, não é tudo que chega para a gente todo dia. A gente tem que vir atrás, eu acho que é importante para a gente ter conhecimento dos produtos, tudo aquilo que vai melhorar a nossa atividade. O CTA é o nosso centro de pesquisa, onde a gente faz as pesquisas e valida todos os produtos que a gente comercializa a campo. E além disso, a gente também constrói manejos personalizados para cada situação que o produtor enfrenta no dia a dia, que é uma forma de a gente trazer a parte comercial associada com a parte técnica também. Ah, é muito importante, porque gira muitos empregos na região, então é importante para que eles também estejam antenados e ligados com as novidades do agro, as novidades que as empresas oferecem em tecnologia de suplementos, fertilizantes e sementes, para que eles tenham uma boa produção e, consequentemente, uma boa colheia. O CTA é o departamento técnico do AgroGalaxe e, no Superagro, o produtor encontra conosco o melhor posicionamento das melhores tecnologias para a sua lavoura. No final de tudo, alavancar a sua produção. Concluindo hoje o Superagro de Dourados, a nossa primeira edição, onde nossas expectativas foram superadas, tivemos a presença de um público de mais de 1.200 pessoas, mais de 30 expositores, nossos parceiros, com bons negócios gerados e com uma expectativa muito grande também para o nosso próximo Superagro, que vai ser realizado em abril, em Alfenas, em Minas Gerais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho